Mais música no Brasil. Concursos para músicos, professores de música e estudantes. Se você ainda não faz parte deste canal, inscreva-se. Toque no sininho para receber as atualizações, as notificações. Curte, compartilhe. Comunicado número 23. 20 concursos para músicos, professores e estagiários. O link de cada edital encontra-se no corpo da página. O acesso seletivo para três instrutores de música para a Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, até o dia 16 de fevereiro, às 23 horas e 59 minutos. Uma vaga para o instrutor de violino com graduação e experiência de 1 a 2 anos com aulas, 20 horas, salário de R$ 1.526,60. Uma vaga para o instrutor de violino com ensino médio e uma vaga para a musicalização com ensino médio, 20 horas, salário de R$ 1.092,24. E vale a alimentação, 20 horas, de R$ 197,72. Processo seletivo para professores de música para a Prefeitura Municipal de Guaramirim, Santa Catarina, até 18 de fevereiro, às 17 horas. Vagas, cadastro, reserva para professores de música, com licenciatura em música e especialização em música, 20 horas, R$ 1.572,85, mais R$ 225,00 de vale alimentação e 40 horas, R$ 3.120,41, vale de R$ 450,00. Processo seletivo para professores de artes, Prefeitura Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, até 19 de fevereiro, às 23 horas e 59 minutos. Uma vaga para professor de artes, com licenciatura na área de atuação, salário de R$ 1.811,58, para 20 horas. Processo seletivo para instrutor de música para a Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta, em Santa Catarina, até o dia 19 de fevereiro. Uma vaga, mas cadastro, reserva para instrutor de música, com coral, violão, acordeão, teclado e flauta, com ensino médio e, no mínimo, 100 horas de cursos de formação nas áreas de violão, acordeão, teclado e flauta. Salário de R$ 2.582,64, para 25 horas. Processo seletivo para professor de música e para maestro de banda. da Prefeitura Municipal de Luiz Alves, em Santa Catarina, até o dia 19 de fevereiro, às 17 horas. Uma vaga para professor de música, com licenciatura em música ou estudante, a partir da quinta fase. R$ 1.488,36, para 20 horas. E uma vaga para maestro de banda, com ensino médio, experiência em banda e registro na UMB. R$ 2.976,72. Processo seletivo para oficineiros de música para a Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguá, Estado de Goiás, até o dia 19 de fevereiro, às 17 horas. Uma vaga, mais duas vagas, cadastro, reserva para oficineiro de música, com ensino médio, experiência em violão. E uma vaga e dois cadastro, reserva para oficineiro de instrumentos, canto coral, para diversos projetos da Secretaria, salário de R$ 1.300,00. Processo seletivo para estagiários para a Prefeitura Municipal de Dona Ima, no Estado de Santa Catarina, até o dia 21 de fevereiro, às 23 horas e 59 minutos. Vagas, cadastro, reserva para estudantes, com atestado de matrícula, frequentando o curso de nível superior a partir do primeiro semestre, nos cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. Seis horas diárias, salário de R$ 1.322,29. Processo seletivo para professores de artes para a Prefeitura Municipal de Boa e Tuva, no Estado de São Paulo, até o dia 21 de fevereiro, às 23 horas e 59 minutos. Uma vaga, mais dois cadastros, reserva para professores de arte, com licenciatura na área de artes, R$ 23,11 a hora à aula. Concurso público para professor de regência coral e educação musical para a Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Estado do Paraná, até 23 de fevereiro. Uma vaga para professor de música na área de regência coral, aplicada a educação musical, técnica vocal, métodos ativos em educação musical, 20 horas, salário de graduação em música, condoutorado em música, titulação mínima. Processo seletivo para estagiário de música para a Prefeitura Municipal de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, até o dia 23 de fevereiro. Vaga para estagiário de música, cursando curso de licenciatura, 30 horas, bolsa auxílio no valor de R$ 1.174,31 e vale transporte, se houver necessidade. A seleção será feita por currículo e entrevista. Processo seletivo para professor de música para a Prefeitura Municipal de Maracai, no Estado de São Paulo, até o dia 24 de fevereiro, às 23 horas e 59 minutos. Uma vaga para professor de música com licenciatura em música, no valor de R$ 2.668,86 o salário. Vaga para guitarrista na banda Caissara, na cidade de Itanhaém, Estado de São Paulo, até o dia 25 de fevereiro. Banda precisa de um guitarrista, violonista e que cante para compor o trio Caissara. A pessoa interessada precisa ter equipamento próprio, compromisso com a agenda da banda, atitude positiva e participativa nos ensaios, com datas a combinar, contato por telefone ou inbox via Facebook. Processo seletivo para seis professores de música, Prefeitura Municipal de Palhaço, Santa Catarina, data prorrogada até 26 de fevereiro, às 16 horas. São seis vagas, cadastro reserva para professores de música com licenciatura em música ou não habilitados, estudantes participando do curso superior. Um professor de coral e violão, um de flauta doce, um professor de cordas, um de madeiras, um de metais, um de percussão. Remuneração até 40 horas, no valor de R$ 3.691,82, mais o vale-refeição de R$ 500,47. Quarto Festival da Canção Arcos, Estado de Minas Gerais, até 28 de fevereiro. Seleção de 30 canções autorais inéditas para o Festival Online da Canção Arcos, com premiação do primeiro ao quinto lugar, num total de R$ 25.000,00, para compositores de arcos e do Estado de Minas Gerais. Concurso público para professor de artes na área de música, para a Universidade Federal de Tocantins, Campus Tocantinópolis, em Tocantins, data até 1 de março. Uma vaga para professor efetivo de artes e música, com graduação em música e mestrado, ou doutorado em música, ou em artes, ou em educação do campo, com habilitação em música, para a Universidade Federal de Tocantins, Campus de Tocantinópolis, no Tocantins, e o salário é de acordo com a titulação. Concurso público para professores de música, para a Prefeitura Municipal de Mafra, Santa Catarina. Inscrição foi reaberta até 3 de março, às 16h. São seis vagas para professores de música efetivas, com licenciatura em música, sendo uma vaga para portador de necessidade especial. 20 horas, salário de R$ 1.392,11. Processo seletivo para diversos professores de música, para a Prefeitura Municipal de Piratuba, Santa Catarina, até o dia 7 de março, às 23h59min. Uma vaga, cadastro reserva para professor de música, para educação infantil, com licenciatura ou estudante, até 40h, no salário de R$ 2.863,37. Uma vaga, mais cadastro reserva para técnico em violão, voz e coral, com custo superior 20 horas, salário no valor de R$ 1.431,69. Uma vaga, mais cadastro reserva em acordeon e teclado. Idem. Uma vaga, mais cadastro reserva para técnico e banda em fanfarro. Idem. Uma vaga, cadastro reserva para monitor artístico musical, com ensino médio, salário de R$ 1.193,20. Concurso público para professor de artes e música, para a Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, em Minas Gerais, até o dia 30 de março, às 17h. Uma vaga efetiva para professor de artes na área de música, requisito licenciatura em artes plásticas, ou educação artística, artes visuais ou cênicas, ou música, 24 horas, salário base de R$ 1.350,00. Concurso público para músicos para a Prefeitura Municipal de Crato, no estado de Ceará. Data prorrogada até o dia 31 de março, até às 23h50. São cinco vagas para músicos técnicos com ensino médio. Uma tuba, dois trompetes, um saxofone e um barito numa percussão. Salário de R$ 1.356,03 para 40 horas. Edital de Micro Projeto Cultural Pernambuco. Data de 22 de março a 2 de abril. Serão premiadas iniciativas de indivíduos, grupos e coletivos, formados por jovens de baixa renda entre 18 a 28 anos, em diversas áreas, incluindo música. Apoio do Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco. Inscreva-se no nosso canal Projeto Lir Music, playlist mais música no Brasil. Obrigada. Gente, Obrigado.